Oi gente, bom dia! Hoje aqui eu vou trazer um tema muito simples, parece muito básico, mas vale a pena relembrar. Mala que vai passar por aeroporto. Presta atenção. Sabe aquele amigo que vira pra você e diz assim Ai, leva essa mala pra mim, ai leva esse produto pra mim, porque isso é um presente que eu comprei pra mandar pra minha mãe? Você tem que prestar atenção. É seu amigo muito íntimo? É uma pessoa que você põe a mão no fogo por ele? É uma pessoa que você pode acreditar 100, 1000%? Não? Então, se não é, presta atenção no que eu vou te dizer. Abra a mala. Veja o que está dentro da mala. Não leve sapato, não leve produtos que você não consiga saber o que tem no interior do produto. Fiscalize. Se é um presente, peça a nota fiscal pra você atravessar com esse produto. Seja indo pro Brasil, seja indo pro exterior do Brasil. Isso tudo serve pra proteger você. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que são utilizadas como mula, no direito a gente chama isso de mula, elas não sabem que estão sendo usadas pra isso. As pessoas pedem pra elas, ai, você pode levar essa mala pra mim, por favor? E a pessoa de bom grado, de bom coração, leva a bagagem. Só que quando vai passar pela polícia de imigração e pelo scanner, às vezes a mala tem drogas. Às vezes a mala, além de drogas, tem produtos ilícitos. Então, dependendo do país que a pessoa está indo, a pessoa pode até pagar com a própria vida por esse crime. E depois não adianta dizer, ai, mas foi fulano que pediu pra eu trazer. Não. Quem está portando a res, no direito a gente chama coisa res, quem está portando a res é que está cometendo o crime. Então, presta atenção. Parece básico, mas não é. Pediram pra você levar uma mala? Fiscaliza o que tem da mala. Ou então, se você não tem segurança, você diz, ah, desculpa, eu não posso levar essa mala. Outra coisa muito importante, aeroporto, nunca, em hipótese alguma, de jeito nenhum, por nada nesse mundo, ajude alguém a levar mala. Ah, coitadinha, tão idosa, deixa eu ajudar ela a levar essa mala. Não. Não façam isso. No aeroporto você não conhece ninguém, no aeroporto você não sabe o que é que tem dentro daquelas malas. Evite pegar a mala errada. Às vezes a sua mala é preta e é aquela mala básica, aí você vai, mete a mão e pega. Eu mesma já peguei. Dei sorte, não tinha nada. Mas imagina se tivesse. Então, assim, evite pegar a mala errada. Porque se dentro da mala tiver algum objeto ilícito ou droga mesmo, você vai responder pelo crime, mesmo que a mala esteja com o nome de outra pessoa. Então, gente, isso são dicas que parecem básicas, mas às vezes nós, por bom coração, por querer ajudar, leva uma mala dos outros, deixa uma terceira pessoa preparar a nossa mala, ajuda alguém no aeroporto com mala. Não, não, não ajuda. Fica com a sua mala. Se alguém pedir para você levar a mala ou para você ajudar, não faça isso, porque você pode estar correndo sério risco. Infelizmente, nós temos que nos proteger. E no aeroporto a gente não sabe quem é quem. E até mesmo algumas pessoas a gente não conhece. Então, uma pessoa pede para a gente levar uma mala ou levar um produto, e a gente não sabe o que tem no interior daquela mala. Se você vai levar um produto para alguém, leva com nota fiscal. Ah, tá bom, você comprou uma joia, me dá a nota fiscal que eu vou levar esse para você de favor. Mas, se você puder recusar, era o ideal, porque já basta as vicissitudes da vida. Você ainda vai ficar correndo risco de responder por um crime que você não cometeu. E aí, até você provar que aquela mala não era sua, que alguém pediu para você levar. Você já ficou longa data na cadeia. Então, essa é a minha dica. Vai viajar? Faça a sua mala. Você, sozinho. Veja o que está dentro da sua mala. Alguém pediu para você levar alguma coisa? Fica reticente, porque o ideal seria você não levar. Em aeroporto, não pega, não segura, não ajuda ninguém que esteja com mala pesada, quebrada, enfim. Infelizmente, o índice de pessoas que caem em crime de tráfico ou de movimentação com produtos ilícitos em país estrangeiro é muito alto. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Pode parecer básica, mas tem muita relevância. E tem muito jovem viajando, muita gente idosa viajando. E as pessoas, às vezes, não têm essa maldade. Então, fico aí com a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado. É só mesmo para salvaguardar a nossa própria pessoa, tá bem? Um forte abraço, um beijo, uma excelente semana para toda a gente. E vamos que vamos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.